A senhora me trouxe pra um sanatório! O acidente não foi grave. E depois do que você fez... Depois do que eu fiz? Você precisava descansar, pensar, refletir um pouco. Você tem noção do que você ia fazer se você não tivesse sido atropelada? A senhora tá aliviada por eu ter sido atropelada? Mas é claro que não. Foi a pior visão da minha vida. A minha filha caída no chão sem sentidos. Mas o acidente conseguiu impedir o que nem eu tinha conseguido... A senhora vai me tirar daqui agora! Você ia me acusar publicamente de suborno? Você ia depor contra a sua própria mãe? Eu ia falar a verdade? Eu vou falar! Você tem que eu sair daqui! Você não vai sair daqui tão cedo. Você me traiu. Você me tratou com indiferença. Me deu provas do seu desamor. Você me tratou como se eu não significasse nada pra você. Uma filha fria, insensível. Fria, insensível eu. Se ela sequestrou o próprio... Você coloca qualquer coisa acima da sua família. Acima da sua própria mãe. A senhora tá completamente louca. Louca tá você. E tão louca quanto qualquer mulher internada aqui. O médico me explicou. Todas elas fizeram algo contra a família. Todas elas abandonaram seus maridos. Insistiram em não ter filhos. Quiseram trabalhar como você. Como é que eu não percebi antes? Aquele seu agarramento com os livros. Aquela sua mania de independência a qualquer custo. Não era só rebeldia e orgulho. Já era loucura? A senhora internou a própria filha pra não arcar com as consequências de um crime que a senhora cometeu. Isso... Isso é muito mais do que loucura. Isso é... Isso é monstro. Não fala assim! Eu sou sua mãe! E por amor, eu não tomei nenhuma atitude drástica quanto às insanidades que você tem feito esses anos todos. Mas agora basta! Uma filha insensível merece uma mãe insensível. E você vai ficar aqui. Você vai pensar no que você fez. Você precisa pagar pelo que você fez. A senhora me odeia. Eu te amo. Eu odeio o que você faz. A senhora odeia o que eu sou. Desde pequena. Desde pequena o seu amor vem acompanhado de cobrança. O seu carinho de crítica. Amor? O que a senhora entende disso? A senhora é incapaz de aceitar as pessoas como elas são. Eu nunca vou ser a filha que você quer. E esse seu plano não vai dar certo. Porque a gente vai me tirar daqui a qualquer momento. Eu não passo mais uma noite aqui. O Edgar não vai te encontrar. E você vai ficar aqui muito mais uma noite. Eu vou falar pro médico. Eu vou falar com a enfermeira. Você não vai. Me solta. Algum problema aqui? Eu preciso sair daqui. A minha filha está muito nervosa. Eu não estou nervosa. Eu estou furiosa com a senhora. Eu não tomo os remédios ainda. Eu não preciso de remédios. Eu preciso sair daqui. Esses ataques de fúria são muito louca. Para com isso. Eu não estou louca. Eu volto com a nossa. Eu vou masticar. Por favor. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não sei quando meu marido vai me encontrar. O seu marido vai tirar você daqui. Sorte é sua. O meu me colocou nesse inferno. O que aconteceu, Judite? Você disse que era jornalista? Eu trabalhei em um dos primeiros jornais femininos do Rio. Escondido do meu marido. Ele nunca ia deixar. E ele descobriu? Descobriu. Descobriu no mesmo dia que eu descobri que estava grávida. Ele me bateu e... E eu perdi o bebê. Que horror, Judite. Eu sinto muito. Depois disso, ele me internou. Me esqueceu aqui. E essas histórias parecidas aconteceram com outras pacientes. Aconteceu com você. Só que o Algoz foi a sua mãe. Vamos fugir. Judite, nós duas juntas vai ser mais fácil. Hoje à noite é plantão da Ilda. Ela está trabalhando desde cedo. É, a cochilar, ela sempre cochila. O problema são aquelas chaves. Ela não desgruda daquele maldito chaveiro. A gente vai dar um jeito. Mas hoje à noite a gente sai daqui, Judite.